A gente tá agradecendo a vocês, é só um prazer estar aqui, mas eu acho ali que o dono do sonho falou que a gente vai dar uma moral pra rolar mais uma música. DJ, espera aí. Bom gente, agradeço vocês, quem quiser participar, acompanhar nosso grupo, é só entrar no Youtube, Movimento Sou VH ou Escola do Sou, no Facebook, Walter Pinheiro ou DJ Delson, certo? Vou deixar meu amigo aqui, ele é da igreja evangélica, ele acompanha a gente, quem for à igreja pode convidar a gente, certo? Ele faz o passe do ministério. Gente, agradeço a presença de vocês, nós estamos aqui, no único propósito, nós estamos aqui pra dançar e pra mostrar pra Jesus que nós podemos. A palavra de Deus fala que tudo é lícito, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Nós estamos aqui pra dançar, pra louvar ao Senhor, estamos aqui pra brincar, gente. Tem muita gente que nos critica, a gente fala que isso não é de Deus, tudo é de Deus. O sol, pra quem não conhece, começou na igreja evangélica, com James Brown, Itner Houston, aquela galera lá. Se você for olhar no Youtube, as igrejas evangélicas, aquelas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, o ritmo deles é esse. Eles dançam, a ginga deles é essa. E nós estamos aí pra mostrar a diferença, se vocês quiserem contratar gente pra dançar a igreja, nós estamos aí pra fazer a diferença, gente. Tá? Não importa a denominação. E eu peço perdão a vocês que eu vim fazer uma abertura ali, minha calça abriu, tá? Vocês não reparam não, viu, gente? Um abraço pra vocês. Gente, a gente pertence a várias religiões. Eu sou católico, eu sou evangélico, a gente aqui é testemunho de Jeová. Então aqui é uma integração de religião, a gente não tem discriminação por religião nenhuma. Cada um participa, aqui é uma brincadeira, uma diversão. A gente divulga o sol, o movimento sol, o BH divulga a música sol, que é conhecida como o funk original, não é o funk que existe hoje. Então isso que vocês viram aqui hoje é o funk original que fez, desde a década de 70, que hoje tá voltando de novo. Agradeço, a gente vai encerrar agora, encerrar mesmo. O cara do som deixou rolar mais uma música e a gente vai dançar, não sei que música é, mas vamos lá. Pedi o povo aí que gosta de dançar, vem aqui entregar com a gente. Rapaz da cadeira de Jeová, se quiser também dançar aqui, dá uma moral pra gente. Vem cá, eu já vi você dançando por aí também, mas vem cá, dá uma moral pra todo mundo aqui, certo? Obrigado e até a próxima. Em breve, de repente, estará mais volto aqui. Obrigado a vocês, momentos felizes. Mônica, Caetano, Samuel, Raul, a galera convidada nossa aí, Paulo Jax, DJ Deus, pessoal do som, agradeço. E o piquinho aqui, que tá aqui, tá saindo a gente, Deus, pois lá. Muito obrigado, escola do som, DJ Deus, som na caixa encerrando. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.